do conselheiro Marcos Paulucci, mandou para a consulta pública especificamente a alteração regulamentar que foi sugerida pela nossa área técnica para a inserção dos parágrafos 7º e 8º ao artigo 19 do regulamento do serviço móvel pessoal, que determinam às prestadoras o encaminhamento das chamadas destinadas aos códigos 112 e 911 aos serviços públicos de emergência 112 é o código de emergência na Europa, 911 nos Estados Unidos, e obviamente o 190 já está considerado bem como estabelecem que elas informem aos responsáveis pelos serviços públicos de emergência a localização das estações móveis que originaram as chamadas de tais serviços então basicamente, aquelas pessoas que fizessem contato para serviços públicos de emergência seja através do 190, do 112 ou do 911, seriam, obviamente nós estamos considerando a presença de estrangeiros no Brasil, não só por causa dos grandes eventos, mas também a permanente crescente presença de estrangeiros de forma flutuante no país, de modo a que essas pessoas que estejam buscando algum nível de auxílio aos serviços de emergência possam ter um atendimento mais personalizado no sentido da sua localização e isso faz absolutamente toda a diferença, pode ser a diferença entre inclusive a vida e a morte. Bom, a proposta foi aprovada então pelo Conselho e foi submetida à consulta pública de número 27, isso foi em junho desse ano, ela chegou a receber 89 contribuições por meio do nosso sistema de consulta pública, 7 contribuições por e-mail e carta enfim, um total de 96 contribuições. A grande maioria dessas contribuições foram introduzidas pelos usuários foram no sentido de apoiar a iniciativa da Anatel, ou seja, no sentido de dar um apoio à medida entendendo que a agência estava caminhando no sentido correto de uma medida de relevância de extrema importância e também entendendo que isso obviamente melhora a qualidade do serviço prestado enfim, e traz benefícios à sociedade e defesa dos direitos. As demais contribuições foram no sentido de reformular a proposta apresentada e eu disse que eu vou tratar aqui. Bom, em relação às chamadas realizadas com os códigos 911 e 112, as contribuições de reformulação do texto abordaram a necessidade de modificação do destino de encaminhamento das chamadas realizadas e que o encaminhamento das chamadas por estrangeiros em trânsito no Brasil se sujeita a acordos comerciais estabelecidos com prestadoras estrangeiras do serviço que determinam que seja essa prestadora a definir qual tratamento deve ser dado a cada tipo de chamada. Após analisar as contribuições recebidas pelo dispositivo, a nossa superintendência de planejamento e regulamentação, concluiu que a proposta de alteração na forma em que foi apresentada não estaria aderente à realidade de alguns serviços públicos de emergência. Deprentes da redação proposta que o encaminhamento das chamadas deveria ser sempre feito à polícia militar, situada em local mais próximo da estação móvel originada da chamada. Ocorre que tal hipótese não reflete a realidade do modelo convergente adotado atualmente por alguns estados da federação na organização de seus serviços públicos de emergência, seja no aspecto material ou territorial. Diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, a gente tem uma dificuldade aqui, porque nós temos alguns números de emergência, um número para a polícia, outro para o bombeiro, outro para a SAMU e nós temos um modelo de segurança pública descentralizado do ponto de vista que tem uma competência estadual, ainda assim existe a Polícia Federal e você manter, fazer a coordenação desses órgãos de segurança realmente é um grande desafio. O modelo convergente adotado pelos estados normalmente possui um único centro de atendimento que é responsável por recepcionar todas as chamadas, realiza uma triagem e então encaminha aos órgãos de segurança competentes, é nesse sentido que está se buscando fazer uma centralização lá no âmbito dos órgãos de segurança. Bom, a área técnica ressaltou na proposta que quanto à questão relativa aos acordos comerciais, entende-se que os termos de eventual acordo que envolvem empresas estabelecendo no Brasil e serviços aqui prestados não podem ser contrários ao disposto à norma local. E isso faz todo sentido. No caso, entela vendo determinação de encaminhamento da chamada para o serviço público de emergência brasileiro, o acordo deve prever tal obrigação, caso em que não caberá a prestadora de origem do usuário visitante internacional determinar tratamento diverso à chamada realizada no Brasil. Então, esse foi o entendimento. Em relação à localização de estações móveis, e esse aqui é um tema extremamente interessante, eu cheguei inclusive a ser questionado sobre, eu ainda não era relator dessa matéria, ela estava em consulta pública, no Conselho de Comunicação Social do Senado, se a Anatel estava querendo agora algum nível de vigilância dos usuários. E aí eu fiquei imaginando o seguinte, aquele que realmente procura um serviço de emergência, a coisa que ele mais quer, certamente, é ser encontrado o quanto antes. As contribuições de reformulação do texto abordaram os seguintes aspectos principais. Determinação da localização das estações móveis, que realizam chamadas de serviços de emergência, violaria as garantias constitucionais da intimidade, privacidade e sigil das comunicações. Impossibilidade de realização de denúncia anônima, que poderia prejudicar a localização da estação móvel. Impossibilidade de localização da estação móvel com a precisão sugerida. Havia uma precisão sugerida na proposta, que tratava especificamente algum nível de metragem. Exiguidade do prazo de 180 dias para a implantação dos sistemas necessários. Algumas empresas falaram que se demoraria até mais de ano. e a necessidade de criação de um grupo de trabalho, coordenado pela agência, composto pelas prestadoras e órgãos de segurança, com a finalidade de definir requisitos técnicos e operacionais para visibilizar tal medida. Depois que a relatoria chegou no gabinete, evidentemente, além dos órgãos de segurança, apareceram também interessados com as mais diversas soluções tecnológicas possíveis e imaginárias, e também as próprias prestadoras do SMP. É natural e legítimo que as prestadoras, toda vez que surge uma nova obrigação, elas venham aqui pedir, pelo amor de Deus, para que essa obrigação não aconteça. E uma das prestadoras me fez o seguinte questionamento, que eu achei extremamente relevante na época. O serviço móvel pessoal, ele está sendo, nesse caso, na viabilidade dessa norma, ele estaria sendo um instrumento para a segurança pública brasileira. É isso que vocês querem? E eu respondi, é exatamente isso que a gente quer. E eu não tenho absolutamente a menor dúvida disso. Porque é evidente que, se hoje a segurança pública, ela só consegue realmente se desenvolver de uma forma mais efetiva com o auxílio da tecnologia. E a partir do momento que nós temos um instrumento que acompanha a grande maioria esmagadora dos brasileiros, e esse instrumento, de alguma forma, a partir do momento que esse usuário faz uma ligação, procura por socorro, se esse instrumento puder efetivamente significar o atendimento e o socorro a esse usuário, então sim, é nosso entendimento e eu particularmente interfendo que, sim, não só esse, mas qualquer outro serviço público, apesar de ser um serviço prestado no regime privado, é um serviço público, possa, sim, ser um instrumento na busca da segurança pública. Mobilidade, que torna o uso do serviço móvel pessoal desassociado ou de um endereço fígado. Eles também botaram argumento assim, ah, mas o que adianta você localizar se é móvel? Agora está num lugar, daqui a pouco está em outro. Como se isso fosse um argumento suficiente para não endereçar uma medida importante como essa, que, inclusive, já é adotada em outros países. Em situações, forneça informações detalhadas sobre o local que se conta, o que nem sempre é possível e afeta significativamente a agilidade que se espera do atendimento de um serviço público de emergência. Sobre o assunto, inclusive, a área técnica que a ela acionou, como é que o entendimento aqui da Federal Communication Commission, FCC, no sentido do wireless 911 service, que foi exatamente nesse sentido de buscar a efetividade da urgência. Por outro lado, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas de 30% a 40% das ligações a serviços de emergência são trotes. E esses trotes acabam ainda acontecendo, e muitas vezes esses trotes promovem deslocamentos desnecessários de efetivo, que chegam ao local e não tem nada, porque exatamente você não tem essa facilidade de localização, inclusive essa medida pode, de alguma forma, criar um impedimento para que esses, infelizmente, trotes aconteçam e acabem criando uma despesa, um deslocamento, um serviço importante, essencial, que poderia estar sendo prestado para quem realmente precisa, quando está sendo prestado para uma fraude. A regulamentação proposta pela Anatel insere-se em um contexto em que visa mais efetividade e agilidade no atendimento a pessoas em situação de emergência. Há exemplos de países como os Estados Unidos, o Canadá, e a própria país como a Índia, foram recebidas contribuições que alegaram que a determinação da localização das estações móveis, que realizarem chamadas a serviços de emergência, violaria as garantias constitucionais da intimidade, privacidade, cedido das comunicações, sem a devida ordem judicial ou consentimento prévio. Tais argumentos restam superados pelos esclarecimentos feitos pela Procuradoria, no seu parecer 963, e pilar é a técnica. Sobre o parecer da Procuradoria, eu destaco termos do parecer. Feito esse juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à vida e à segurança em relação aos direitos à privacidade e intimidade, atendendo-se aos anseios sociais de conferir mais eficácia e rapidez aos serviços públicos de emergência. Isto sem contar que as informações sobre a localização das estações móveis, das chamadas ou das mensagens de texto ficaram restritas à prestadora do SMP e aos órgãos públicos de emergência. Ou seja, tais informações restarão preservadas de modo que só terão acesso a elas responsáveis pela implementação dessa localização e não custa ressaltar que o direito à vida é pressuposto de todos os outros direitos fundamentais. Por entender que, em caso de conflito de interesse entre direitos e garantias fundamentais, o direito à vida, por se caracterizarem como condição à existência de todos os demais, se sobrepõe, então não há que se falar em ilegalidade no desenvolvimento dos meios que possam garantir a localização do cidadão. A demais alteração proposta prevê a localização da estação móvel do próprio usuário que entra em contato com o serviço público de emergência e relata a situação de perigo em que se depara ao contratar o serviço, usuário ainda, que de forma presumida, abre mão do direito de preservação de sua intimidade em prol da preservação do seu direito à vida. Nesse caso, a identidade do indivíduo não é o aspecto mais relevante. A localização da estação móvel que auxiliará em muito a rápida atuação do Estado frente a uma situação de emergência e perigo à vida. Relativamente às contribuições sobre impossibilidade de localização da estação móvel com a precisão, prazo, criação de grupo de trabalho, enfim, é possível verificar que a SPR ponderou a necessidade de criação do grupo de trabalho, o qual será coordenado pela Anatel, que será responsável pela definição dos parâmetros técnicos relacionados à precisão do sistema. Ao invés de definir a questão de metragem, até porque isso de alguma forma poderia direcionar uma tecnologia em detrimento de outra, essa é uma área que é muito mais voltada para a segurança pública. Então, assim como já aconteceu em outras situações que a Anatel vem e coordena um grupo de trabalho, coloca os players na mesa e ali as pessoas promovem o encontro e definem os entendimentos e as regras, nós entendemos, então, até por sugestão da consulta pública e proposta da área técnica, que é, sim, muito bem-vinda essa criação desse grupo de trabalho em que a Anatel vai participar e coordenar para que, enfim, se estabeleçam ali algumas premissas técnicas. Não há que se discutir a implementação da norma, não há que se discutir a necessidade da norma, mas, afim, apenas um pormenor em relação às questões técnicas. Bom, a proposta da consulta pública era de que a solução para a localização deveria ser implementada no prazo de 180 dias a contar da resolução que aprovaria a alteração. Após a análise das diversas contribuições, a área técnica concluiu que seria necessário um grupo de trabalho coordenado pela Anatel para definir e rever com a participação das prestadoras do órgão de segurança os aspectos técnicos e operacionais. Preliminamente, eu gosto de esclarecer que sou favorável à criação do grupo de trabalho, mas entendo necessário fixar prazos para a criação do grupo e para a implementação efetiva da medida e especificar melhor o trabalho a ser desenvolvido pelo referido grupo. Eu discordo no sentido que o grupo definiria o prazo. Eu acho que o prazo nós já temos que definir e o grupo, obviamente, vai definir o cumprimento do prazo. Quanto à sugestão de especificação do trabalho a ser desenvolvido pelo grupo, eu entendo que a redação da área técnica para o parágrafo 4º, no sentido de que as prestadoras deveriam implementar tal medida em conjunto com os órgãos de segurança pública, estava muito genérica, não deixando claro como a implementação deveria ser feita efetivamente. Fica aquela história de vocês devem implementar. E aí, quando você não tem prazo e quando você não coloca o chapéu na cabeça de alguém, simplesmente as coisas não costumam acontecer. Então, parece que a ideia era de que a implementação fosse integralmente discutida e definida pelo grupo. No entanto, da mesma forma que considero que a fixação de prazos não deveria recair unicamente sobre o grupo, entendo que a definição das condições para a implementação não devem ser responsabilidade também do grupo, uma vez que isso poderia ser prejudicial ao andamento das atividades para a conclusão da medida no prazo. Em virtude disso, e para auxiliar os trabalhos, entendo que é necessário definir que cabe às prestadoras de telecomunicações, uma vez que são essas os agentes que detêm informação sobre a localização da situação móvel. Com isso, o grupo poderá nortear suas discussões quanto às condições para a disponibilização das informações aos órgãos de segurança. Na verdade, quem vai implementar do ponto de vista a solução tecnológica não são as operadoras, são os órgãos de segurança. O que as operadoras, no meu entendimento, têm que fazer é disponibilizar as informações e aí a qualidade, a forma disso acontecer é mais técnico, cabe ao grupo, mas que os órgãos de segurança vão se organizar no sentido de implementar soluções, seja elas quais forem, e o que as empresas telecomunicações, nossas reguladas, têm que fazer é dar o acesso a essas informações a partir da solução que for apresentada. A ausência de fixação de prazos intermediários pode prejudicar o andamento. Bom, inclusive a sugestão de fixação de prazos também foi feita pela nossa procuradoria. A criação de grupo considerou experiências advindas do GIP, de PAC, de ESB, os grupos que nós já implementamos e que têm mostrado bastante sucesso na implementação de algumas medidas. Nesse sentido, levando em consideração que nem todos os agentes envolvidos são regulados pela Anatel, nós estamos falando aqui de órgão de segurança, de emergência, e considerando as experiências anteriores, nós estamos sugerindo aqui 30 dias para a criação do grupo e 180 dias não da criação do grupo, mas da publicação da resolução para a implementação da medida mantendo o prazo original que foi encaminhado à consulta pública. Ademais, considerando a fixação do prazo para que o grupo seja formado, é imprescindível que a superintendência responsável adote as providências cabíveis e necessárias para que os órgãos de segurança pública dos Estados sejam convidados, convocados, enfim, e que isso tudo possa acontecer. Por fim, quanto à sugestão feita pela Procuradoria de Inclusão da Expressão Tempo Real no parágrafo 4 da proposta, afim de que a localização da estação móvel do usuário que entra em contato com o serviço público ocorra em tempo compatível com o atendimento esperado, a despeito de eu concordar com as justificativas dispostas pelo órgão opinativo, entendo que o tempo para a localização será um tema de extrema relevância nas discussões do grupo. Tem tecnologia que pode identificar até em 10 segundos. Então, a gente precisa, aí já começam a ser pormenorizados técnicos que eu acho que os grupos, o grupo em si deve estabelecer. Afinal, parece ser o fórum adequado para definir características técnicas das redes, as necessidades dos órgãos de segurança botar os dois na mesa para conversarem. Então, diante disso, eu estou propondo aprovar na forma da minuta da resolução que está anexa a essa análise a alteração no regulamento do serviço móvel pessoal e é como eu considero, presidente. Um debate? Senhor presidente, muito bom relato do conselheiro Marcelo Bechara. O objetivo principal, um dos objetivos principais desse regulamento nessa questão são os grandes eventos internacionais que o Brasil vai ser diado aqui até 2016. Eu gostaria de levantar uma preocupação em relação ao prazo de 180 dias, que é o prazo original realmente estabelecido na consulta, mas pela demora aqui, pela quantidade de contribuições, penso que vai ficar muito em cima do grande evento que seria a Copa do Mundo, que na verdade ele começa até um pouco antes, do 16 de junho que é o pontapé inicial, com a chegada das seleções, com os treinamentos. Então, eu gostaria de ver a possibilidade desse prazo ser reduzido para pelo menos 30 dias, 150 dias. opinião. Sugestões para as cidades sedes da Copa, que são as 12, o prazo seria pelo menos 30 dias antes para dar tempo? Só para as cidades sedes? Olha, eu gostaria de estender um pouco mais, porque as seleções não necessariamente vão treinar nas unidades na cidade sedes, vão treinar em campos, em outros estados também. Então, acho que seria para todo território. uma das questões que, inclusive, há de ser definida pelo grupo é a própria questão da granularidade. Isso foi colocado, teve contribuição de que essa implementação demoraria mais até de um ano e meio. Então, eu entendi que os 180 dias, eles, na verdade, eles dão antes da Copa, mas, assim, você tem razão, é questão de dias antes do início do evento. eu mantive os 180 que tinham sido inicialmente colocados pela área técnica, a despeito, inclusive, de muitas, muitas, muitas mesmo contribuições que não daria tempo de implementar, entendendo que esse seria o prazo razoável. Eu não sei se, tecnicamente, há essa questão da distinção entre a só ser nas 12 cidades e não ser nas 12 cidades. Acho que isso, inclusive, pode variar de acordo com a própria tecnologia de solução que ainda vai ser detalhada e discutida. A minha única preocupação é a gente estabelecer o prazo e, por alguma situação, a gente não, efetivamente, isso não ser implantado. É que, na realidade, isso depende de dois agentes, as empresas de telecomunicações e os agentes de segurança. Exato. Então, não sei como a gente daria prazo para os agentes se eles não se inteirem. Sei lá, o prazo é para as empresas. Elas têm que tornar disponível, se ninguém quiser. Não, tornar disponível significa, olha, me peça que eu te envio aí por algum meio. Tornar disponível depende da solução tecnológica que precisa ser implantada pelos órgãos de segurança. Às vezes, a empresa não vai nem ter como cumprir, ela fala, como é que eu vou tornar, como é que eu vou comprovar que eu tornei disponível, sendo que eu não sei nem como eu tenho que tornar disponível, porque a solução não foi apresentada. Fica até uma coisa complicada. Não, obviamente que agora tudo que tiver alcance unicamente da empresa, ela tem que fazer durante esse prazo, que obviamente não for. Isso até porque alguém poderia pedir só depois, uma secretária de segurança pode pedir, daqui a dois anos, daqui a três anos, ela tem a obrigação, obviamente, que vai ter que ser feita a transição. agora, não sei, talvez, se há uma preocupação em relação a reduzir o prazo, eu estou entendendo que o relator está propondo que o grupo comece a trabalhar em 30 dias, talvez reduzir para 15 dias e reduz 15 dias no final do prazo, já dá uma, já é alguma, é um ganho importante. 15 dias, eu não sei se a gente consegue montar um grupo para trazer 27, 27 órgãos, anulidade de federação, considerando corpo de bombeiros, polícia, acho que 15 dias vai ser um prazo um pouco exíguo para fazer toda essa coordenação. Mas, assim, e os 30 dias, os 180 dias, eles não contam depois dos 30. Na verdade, os 180 dias, eles já começam a contar a partir, concomitantemente aos 30. Terminaria no final de maio. Sim, porque você acaba ganhando o tempo dos 15 dias. Obviamente, se fizer uma reunião em 15, não em 30, já há uma definição, porque até a primeira reunião, obviamente, não vai ser nada feito. Pela proposta, terminaria em maio. Seria final de maio, se a gente promover essa publicação quanto antes. Se isso ainda for aprovado hoje, eu já aproveito e peço ao presidente que a gente possa fazer o mais rápido possível, até porque é uma alteração bem cirúrgica, mas final de maio a copa começa em meados de junho. Então, teria uma diferença, teria 15 dias antes para estar funcionando antes do grande evento. Para estar funcionando antes, já tem que estar testado, sei lá, um mês. Eu acho que é a sugestão que eu tinha entendido, conselheiro Paulucci, até porque, do ponto de vista técnico, a obrigação da empresa é disponibilizar as infraestruturas que vão ser necessárias se os órgãos estaduais vão querer utilizar ou não. E não são tão difíceis, que é a questão de localização, localização, dependendo do tipo do terminal que a pessoa está usando, se é por GPS ou por tipo de localização de organometria para poder identificar, ou se, em termos de capacidade, que ela vai disponibilizar para esses órgãos. Se a preocupação, eu acho que é fundamental, é só no, principalmente na cidade de sede da Copas, se a gente podia antecipar só na cidade de sede da Copa em 30 dias, talvez fosse suficiente nessa, porque aí dá para fazer uma força-tarefa para tentar resolver o problema dessas. E as outras ficariam no prazo normal dos 180 dias, porque, pelo que eu entendo da proposta do conselheiro Marcelo Bechara, apesar dela parecer simplesmente simples, ela não é tão simples assim. Ela pode ser uma semente de uma grande revolução no Brasil, ou seja, o mundo todo hoje que utiliza desses números específicos, eles acabam sendo plataformas realmente de emergência de serviço público salvo-vidas, tanto em 911 nos Estados Unidos, 112 na Europa. Então, a gente pode até plantar uma semente nesses órgãos para que a busca de uma solução até maior, talvez por meio de uma lei, uma lei federal, para que crie condições para que esses órgãos possam se interligar. Acho que no começo é muito mais a questão de fazê-los se comunicar do que você ter uma estrutura física única, porque cada um vai contar a polícia, na polícia, o bombeiro lá na dependência do bombeiro e também as ambulâncias também separadas nas suas unidades. O futuro, acho que eles vão ver que é interessante integrar tudo isso num ponto só, e precisa de recursos, como é que vira o recurso? Tem vários países que arrumaram recursos de várias formas que a gente pode depois debater, mas eu acho que esse é um ponto importante. Se queremos ter alguma coisa agora para a Copa, vai ser um grande teste já para essas cidades da Copa e não mudar o prazo dos 180 dias, mas manter esse país para a Copa e manter o prazo. Talvez seja, eu entendo toda a dificuldade técnica que possa vir dessa solução, mas eu acho que nesse momento acho que se fazer um esforço maior para, pelo menos na cidade de SEDES, a gente poder ter um teste antes da Copa. Presidente, eu, considerando as suas palavras do conselheiro Paulucci, o conselheiro Paulucci ele é quase um agente triplo, ele é superintendente, conselheiro e coordena as questões da Copa, então, está à frente disso, conduzindo-os com bastante competência aqui na Anatel, então, realmente, eu entendo a preocupação dele e acato no sentido de fazer o ajuste na análise para que a gente estabeleça o prazo dos 150 dias para as 12 cidades-SEDES da Copa e preservando os 180 dias mais 30 dias para os demais. Pode ser. Quanto ao nosso debate, bom, não sei quanto que seria de agregação, mas, inclusive, no edital de dois e meio foi feito, não daria para colocar SEDES e subsEDES que aí abrangeria esses locais de... Nós temos dificuldade indo com a definição de subsEDES, tá? É? É. Talvez só a SEDES já ajudem. debate, uma manifestação, conselheiro Alberto. Então, eu acompanho aí o conselheiro Bechara aí com as... com os 150 dias para a sede das Copas, conforme proposto pelo conselheiro Paulotti e 180 para os demais. Ok. damos a votação, então. Votação, conselheiro Rodrigo Zerboni. Eu acompanho o relator e com a proposta do conselheiro Paulotti. Conselheiro Marcos Paulotti. Com o relator, já que vai incorporar, né? Conselheiro Alberto. Eu também. Bom, também acompanho a proposta do conselheiro relator, parabenizando pelo trabalho. Sei que não foi fácil que essa matéria na época tive a oportunidade de visitar alguns países quando a gente estava discutindo da possibilidade de ter no Brasil o único número, 112 ou 911 ou um outro número brasileiro qualquer e da importância que isso tem para cada um desses países. Eu acho que aqui nós estamos plantando uma pequena semente que pode germinar e dar frutos muito bons no futuro. Quem sabe um dia a gente consiga integrar todas essas áreas que trabalham por questões de segurança apenas questões emergenciais. Hoje os países estão tão evoluídos que não está apenas só a localização e o número mas até a visão do ponto de vista de filmagem dos locais, etc. Então nessa linha também acompanho a proposta do relator com a sugestão do conselheiro Marcos Paulucci. Promulgando então a matéria 3.5 Aprovo a alteração do regulamento do serviço maior pessoal nos termos da análise do relator com os acréscimos do conselheiro Marcos Paulucci relativos à alteração do prazo para a implementação das medidas necessárias para a alteração dos propostos. 150 dias para as cidades da Copa do Mundo e 180 dias para as demais. Presidente, só pela ordem eu vou incorporar. Ah, vai incorporar? Então, aí o... Para evitar que o conselheiro precise fazer um voto específico eu já incorporo até pela seriedade da questão e aí reitero o pedido ao gabinete para que a gente possa publicar o quanto antes essa alteração no regulamento. Obrigado. Então, em termos do voto então do relator.